É um beija-beija, é um carnaval, segura na cadeira, tira o pé do chão! A expectativa agora é grande, para a festa e a folia com muita animação. A partir da próxima sexta-feira, Laguna recebe foliões de todo o Brasil. E os blocos se organizam a todo vapor para fazer um Carnaval 2014 de sucesso. A correria é grande, posto de alimentação, posto de bebidas e etc. Então este ano vai suprir tudo isso e com certeza o Carnaval de Laguna este ano promete muito. Renato ainda conta que a estrutura da concentração deste ano está toda ampliada. O folião terá uma diversidade de ambientes para aproveitar a festa. Ela vai surpreender o público, ela ficou bem maior, mais ampla, com espaço físico bem grande, que eu acho isso interessante. Então nós estamos inovando nisso também. Não é só o bloco rosa, os outros blocos também vão fazer a concentração aqui. O espaço é muito bom. Neste ano o circuito será estendido em 1,5 km da orla da Praia do Mar Grosso. A Prefeitura Municipal fará os investimentos de som, iluminação e segurança. Itens fundamentais para que o Carnaval seja aprovado pelos foliões. Vai ter muitas luzes, vai ter o som, vai ser muito bom. Quem está do lado do trio ou estiver a 1,5 km, ele vai ter a sensação que vai estar do lado do trio porque a Prefeitura está investindo muito na sonalização, iluminação e a segurança. Então nós vamos ter um Carnaval bem tranquilo, um Carnaval com aquilo que a gente sempre sonhou. O Pangaré é um dos blocos pioneiros em Laguna. A expectativa de público para este ano é grande. O Carnaval nasceu praticamente com o Pangaré. Foi o primeiro bloco, foi pioneiro no Carnaval de Abadá. O Carnaval da Laguna, pela tradição que tem, ela sempre atrai muita gente. E chegando o momento final, eu acho que vai ser aquela loucura de sempre. Dia 28 de fevereiro, a folia tem a abertura oficial. E o Bloco Esquentaí vai dar início às festividades. Sexta-feira, o Bloco Esquentaí, então 21 horas. Venha com a gente, venha aí curtir o Dragão na Avenida. Venha junto, venha dar o abraço inicial, pontapé inicial para o Carnaval em Laguna. Eu vou lá! Ai, 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 ai. Legenda por Sônia Ruberti